E aí rapaziada, beleza? É, vou mandar pra vocês hoje aqui Um loopzinho de timbal Vou postar aqui pra você O computador tá lento Porque tem coisa demais Aí galera, o loop é esse aqui O loop é esse, é um vídeo bem rápido E vai ter uma senha A senha é Axé Axé Aí você coloca Axé e vai extrair Esse timbal, beleza? Então é isso aí, eu não vou nem editar esse vídeo Valeu